Pera, mostrar aqui, não sei como, mas alguns camarões passam por entre alguns trechos de pedras e até uns nutridos, uns grandinhos, olha, como a gente tá vendo aqui, olha isso aqui já tá no ponto de... vai pular já tá no ponto de comer, viu? tem uns grandinhos aqui, viu? olha aí, pulando, pulando, pulando olha aí, vem aqui, como é que eles passam, né? porque dá pra ver aqui que eles vêm por entre as pedras, olha esse trecho aqui, olha e aí tem uns pequeninhos, olha muitos pequeninhos aqui mas tem uns que já estão até nutridos muitos deles saem ali, na frente, olha, ali à frente e vem fazendo o trajeto praticamente a pé, andando aqui até chegar no outro lado, olha olha aí o tanto de camarão aí fazem o trajeto, olha olha aí muitos ali que passam por aqui, vem da parte do açude, olha atravessando fazem esse percurso muito das vezes, alguns deles não conseguem chegar mais adiante ficam estagnados e aí e aí e aí